Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar com review, a gente vai fazer uma revisão de alguns dos conteúdos que nós já estudamos e já aprendemos aqui nas nossas aulas, ok? E para iniciar a nossa revisão, nós vamos iniciar com o primeiro conteúdo que nós aprendemos aqui nas nossas videoaulas. E o primeiro conteúdo foi estratégias de leitura, certo? Então vamos relembrar um pouquinho quais são as estratégias, para que elas servem. Então acompanhem comigo aí na tela. As estratégias de leitura, né? As técnicas de leitura, como o próprio nome diz, vão nos ajudar a ler um texto. Existem técnicas variadas, mas veremos as mais utilizadas. Ao ler um texto em inglês, lembre-se de usar as técnicas aprendidas, porque elas vão ajudá-lo a ampliar sua compreensão textual. O uso da gramática vai ajudar também. Então, pessoal, para que servem as técnicas de leitura, né? A gente usa essas técnicas para ampliar a nossa compreensão textual. Acredito que já aconteceu com vocês, né? De precisar fazer a leitura de um texto em inglês, colocar o olho no texto e completamente esvaziar tudo que tem na mente de vocês, né? O famoso branco, dar aquele branco. Então, para que isso não aconteça, para a gente poder fazer a leitura de um texto seguros, a gente usa essas técnicas, porque elas ajudam a gente a entender mais profundamente o que o texto está querendo dizer. Então vamos relembrar que técnicas foram essas que nós já aprendemos, certo? Acompanhem aí comigo. Então nós temos os cognates and false friends, que são os cognatos e os falsos cognatos. Quem são os cognatos ou palavras cognatas? Assim como no português, as palavras cognatas são aquelas que se parecem com outras. Então, as palavras cognatas no inglês vão ser aquelas que se parecem muito com o português. Por exemplo, banana, que é banana, chocolate, que é chocolate. Então a gente busca, na hora de ler um texto, essas palavras que se parecem com o português, porque elas vão nos dar esse apoio, né? Você já vai olhar para essa palavra e vai saber o que ela está querendo dizer. Porém, tenham muita atenção com os false friends, porque os false friends ou falsos cognatos, eles vêm junto com as palavras cognatas e podem confundir o leitor. Então os false friends são aquelas palavras que são falsas, que parecem, mas não são. Lembra que a gente viu um exemplo na nossa aula? A palavra push, que parece ser puxar, mas na verdade o significado dela é empurrar. Então a gente precisa ter bastante atenção para os false friends, certo? O nosso segundo ponto são palavras repetidas. Então a gente aprendeu nas nossas aulas que as palavras repetidas, muitas vezes a gente vai ler um texto, a gente vê aquela mesma palavra repetida em várias partes desse texto e às vezes apenas substituída por um pronome. Então se essa palavra está repetida dentro do texto, é porque ela vai ser importante. Então é para a gente ficar também esperto com respeito a esse quesito. O terceiro ponto, perdão, são as pistas tipográficas. O que são pistas tipográficas? São aquele a mais do texto que você vai observar. Se tem alguma imagem, se tem uma foto, porque essa foto pode falar bastante, né? Nós vimos até o exemplo lá nas nossas aulas que, se o seu texto tem a imagem de um jogador, muito possivelmente o seu texto vai estar falando o quê? Sobre aquele jogador, sobre esportes. Então isso vai dar uma dica para a gente. Outra coisa que a gente pode observar dentro das pistas tipográficas são aqueles detalhes do texto. Se tem reticência, se tem travessão. Então tudo isso é importante. Agora vamos para as duas técnicas também que a gente aprendeu de leitura que são importantes, né? O skimming e o scanning. Lembra da diferença das duas? O skimming é aquela leitura superficial, que você vai passar a vista por cima do texto, procurando compreender a ideia geral dele. Será que esse texto está falando de comida, de esporte, de amor? Então você vai passar aquele olhar geral no texto e ter uma ideia básica do que ele está falando. Já a técnica scanning é aquela testa de escanear mesmo. Você vai fazer aquela leitura mais detalhada, procurando detalhes, observando os pormenores, certo? Então essas são as nossas técnicas de leitura, né? Algumas dicas que vocês podem usar na hora de fazer a leitura de um texto para compreender melhor, certo? Vamos praticar? Trouxe para vocês um texto que vocês já viram, mas hoje a gente vai avaliar melhor esse texto. Acompanhem comigo na tela aí. Então esse é o texto. Exercising é o nosso conteúdo que a gente vai trabalhar agora, a nossa atividade. Use as estratégias de leitura que aprendemos para analisar o texto abaixo. Então pessoal, observem bem esse texto, olhem aí, usem as estratégias que nós aprendemos, palavras cognatas, palavras repetidas, nós também aprendemos a técnica de skinning, scanning, né? Então usem essas técnicas agora para avaliar esse texto e tirar desse texto a maior quantidade de informações possíveis. E aí, conseguiram perceber? Então vamos lá. O que a gente encontra nesse texto? Observem aí comigo. Vamos começar com repeated words. Nós temos algumas palavras repetidas, né? A palavra love, ela se repete duas vezes. Então, se a palavra se repete, a gente sabe que é importante. E a palavra love é uma palavra que a gente conhece bastante, que é a palavra amor, o verbo amor, né? Então muito possivelmente, esse texto vai estar falando sobre amor. Aí ao lado, vocês observam também uma pista tipográfica. Que pista é essa? É uma imagem. E o que eu posso inferir dessa imagem? Que essa pessoa aí é um cantor famoso, bem famoso, né? Então só por essa imagem eu já sei discernir que o texto se trata de uma música, porque ele é um cantor, né? Muito provavelmente será uma música. E que possivelmente também essa música vai tratar de amor, de uma coisa mais romântica, porque esse cantor traz esse gênero, certo? O que mais que tem no texto? Observem que tem algumas palavras aí que estão sublinhadas de vermelho. Então nós temos girl, beautiful, sweet, kids, time, kiss. São algumas palavras que nós já conhecemos. Então quando a gente usa a técnica do skimming, scanning, a gente consegue identificar essas palavras que nós já conhecemos, que são comuns, né? Como beijo, tempo, bonita, que é beautiful. Então são essas as técnicas que vocês usam, pessoal, para fazer a avaliação desse texto certinho, ok? Depois vocês podem acessar novamente essa aula lá no nosso portal Eduque, para vocês praticarem melhor a compreensão textual. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais, que foi também um dos assuntos que nós trabalhamos aqui nas nossas audioaulas, certo? Vamos relembrar um pouquinho do que são os gêneros textuais e relembrar um pouco também sobre alguns detalhes dos gêneros textuais que nós trabalhamos esse ano. Então o que são os gêneros textuais? São textos que exercem uma função social específica. Eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Embora os diferentes gêneros textuais apresentem estruturas específicas com características próprias, é importante entender que os textos são flexíveis e adaptáveis, ou seja, que não definimos a sua estrutura como fixa. Então, pessoal, resumindo aqui, o que são os gêneros textuais? Então os gêneros textuais são os diversos tipos de texto que existem e qual é o nosso objetivo estudando sobre os gêneros textuais? É diferenciar um texto do outro. E o que vai nos ajudar a fazer isso? São as características próprias que cada texto tem. Agora, o importante, como a gente acabou de ver aqui, é que deve-se ter sempre em mente que esses textos têm sim características que são próprias daquele texto, mas que nós não devemos levar essa lista de características como precisa ter todas as características para ser uma música, por exemplo, para ser uma receita. Não, elas são flexíveis, então ela vai mudar uma coisa ou outra, ok? E esse ano, nas nossas audioaulas, nós aprendemos um pouquinho sobre Comic Strip, que são as tirinhas. Vamos relembrar o que são as tirinhas? Bom, então vocês têm aí a tirinha, né? E aí a gente tem a explicação que o Comic Strip, que no caso em português é tirinha, é um gênero textual de cunho humorístico e às vezes político. É muito comum em jornais, cuja constituição se estabelece pela combinação de frases curtas, geralmente de efeito ambíguo, com desenhos que ilustram e complementam o sentido da obra. Então esse gênero, ele foi criado basicamente para os jornais, então ele precisa ser o quê? Uma coisa breve e que te passe uma ideia, uma ideia certa. Então geralmente essa ideia é de cunho humorístico e também às vezes pode ser político. Quem aí não lembra da nossa famosa balsa aqui do Acre, né? Lembra daquela representação da balsa toda vez que a gente tem essa época política? Então é uma ideia breve de alguma coisa que você quer passar. E aí na imagem vocês observaram comigo uma tirinha, vocês observam que o texto é curto, mas que a ideia de humor é bem clara, né? Então essa foi o que a gente aprendeu um pouquinho sobre Comic Strip. Agora, qual é a diferença entre tirinha, que é a nossa Comic Strip, e a história, Strip, perdão, e a história em quadrinhos? Apesar de parecerem, elas têm algumas diferenças que vocês podem usar aí, alguns detalhes para diferenciar uma e outra. Então quais são as diferenças? A tirinha, ela foi criada para jornais e ela é bem curta, geralmente ela tem só três quadrinhos e ela usa a ironia para satirizar problemas políticos, por exemplo. Já a história em quadrinhos, ela tem páginas, é como se fosse uma historinha, né? Que é elaborada com começo, meio e fim. Então a nossa história em quadrinhos, ela vai ser mais longa, ela tem mais que três quadrinhos. Ela vai dar essa história completa, certo? Apesar de ser longa, mas não de páginas, mas ela tem uma história mais completa, que é esse início, meio e o fim. Certinho? Vamos aí para o exercício, então? Vamos lá. O que são gêneros textuais? Relembrando aí, então. Já aprendemos, hoje nós já revisamos. E aí, vocês lembram o que são os gêneros textuais? Vamos ver juntos, então. Os gêneros textuais são textos com uma função específica. Eles têm características específicas que nos ajudam a identificá-los e distinguí-los em meio a tantos outros gêneros textuais. Então a música, ela se apresenta dessa forma. Ela tem ali as estrofes, ela tem refrão, ela termina com combinações linguísticas, com um som parecido. Já a receita, ela precisa ter um título, precisa ter uma imagem, enfim. Então as características desse texto é que vai me ajudar a compreender de que tipo textual, de que gênero textual eu estou falando. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acessar essa aula novamente e outros conteúdos também. Ok? See you next class! Tchau! 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 Tchau!